Olá, eu sou Priscila Monteiro e vim aqui hoje para mais uma oficina do Rota Reino Imperial. E hoje a nossa oficina tem um sabor a mais, super gostoso e cheiroso. Vai ter um cafezinho para eu mostrar aqui para vocês, essa paixão nacional que é o café brasileiro. Só que tem uma curiosidade aí para contar para vocês, tá gente? A origem do café não é o Brasil, não é uma planta nativa do nosso país. Então esse produto que a gente ama tanto, adora degustar, tem uma origem no continente africano. Sim, a origem do café é na Abissínia, Etiópia. E o café vai acabar viajando o mundo. Ele passa pela Península Arábica, não é à toa que a gente tem a torragem arábica, né? Do tipo, o café tipo arábica. E vai parar nos monastérios franceses. Era uma bebida ótima, estimulante para os monges desses monastérios poderem fazer suas orações sem cair no sono, né? E o que vai acabar acontecendo? A corte francesa vai decidir que o café deveria vir para a Guiana Francesa, sua colônia nos trópicos. Para ser o principal produto do monopólio dentro de uma economia mercantilista. E vai ser a partir da Guiana Francesa, que essa bebida que nós brasileiros tanto amamos, mesmo no verão carioca de 40 graus, chega ao Brasil. Mas ela não chegou pelo Rio, não. Ela chegou por uma outra região. E eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. O café chega ao Brasil através da Guiana Francesa, quando Francisco Palheta, um militar, capitão Mor, vai até a Guiana Francesa, tem um contato, né? Com aquela elite política e que está falando aí, que está demonstrando essas mudas de café. Existiu uma lei que proibia que as mudas de café saíssem da Guiana Francesa. Mesmo assim, Francisco Palheta conseguiu trazer algumas mudas pensando de ser a solução econômica do Nordeste. Sim, as primeiras mudas do país foram trazidas para serem plantadas no Maranhão. Naquela época, em 1727, o Brasil era administrado como duas colônias, tá? Grão-Pará e Maranhão, no norte e parte do Nordeste brasileiro, e Estado do Brasil, que ficava da Bahia para baixo, praticamente, tá? E o que acabou acontecendo? A gente teve concorrência da cana-de-açúcar, do açúcar pelos holandeses, as antilhas. Portugal já não conseguia mais ter esse monopólio. O ouro já tinha sido encontrado no Brasil, mas ainda não estava numa escala que solucionasse todos os problemas econômicos. Então, esse Nordeste precisava, né, de um novo produto econômico. E o café vai começar a ser plantado na região do Pará, do Maranhão, mas ainda por uma economia doméstica, que não vai ter força para exportação. Quem vai acabar sempre tomando café no Brasil serão os mosteiros, né, os freios, os frades, mas também muitos escravizados. Então, o café não tinha um poder comercial, um valor comercial. Ele acabava estando circulando na colônia, naquele sistema de escambo, de trocas, né? Vai ser também nesse século XVIII, que a gente vai começar a ver trocas monetárias no interior da colônia por conta da descoberta do ouro mesmo, das pedras preciosas na região das Minas Gerais. O que também tinha deslocado o eixo econômico da colonização para o Sudeste. E o que vai acabar acontecendo? Esse café vai começar a descer o território brasileiro, principalmente quando aí, por volta de 1781, Rodrigo Castelo Branco vai ser convocado para ser intendente no Rio de Janeiro. E vai sair de Belém do Pará, onde residir, e trazer para cá as primeiras mudas de café, que vão ser plantadas já na região de Campos, já começa-se a pensar a levar essas mudas de café para o Alto da Serra. Mas na cidade do Rio de Janeiro, a gente teve a primeira muda de café sendo plantada no Convento dos Barbonos, dos Frades Barbonos. Hoje, a gente conhece esse local como Quartel General da Polícia Militar do Rio de Janeiro, na Rua Evaristo da Veiga. Esse antigo convento foi desapropriado com a chegada da Família Real para a instalação da nova guarda, da Guarda Real, que estaria tomando conta das ruas do Rio de Janeiro, né? Depois da chegada dessa corte com mais 15 mil pessoas em 1808. E vai ser aí que o papel do café, a importância do café vai mudar. Realmente, o café é a bebida dos reis. O que aconteceu, gente? Dom João traz um grupo de chineses para cá para fazer um processo de aclimatação das especiarias dos chás orientais. Mas não deu muito certo. Tanto que o jardim que era para produzir esses chás vai ser transformado no Real Horto Botânico ou Jardim Botânico, como a gente conhece hoje. O café vai ser uma bebida que será apresentada a Dom João, a Dom Pedro, e vai estar já sendo produzida de uma certa quantidade aqui no país, né? E principalmente na nossa cidade, no estado do Rio de Janeiro como um todo. Bom, Dom João vai apreciar muito a bebida. A gente vai ter a bebida sendo compartilhada aí pela corte. E a gente vai ver aos poucos um desmatamento da floresta da Tijuca. E várias dessas propriedades da floresta da Tijuca que vão surgir vão se tornar fazendas de café. A partir de 1817, 1820, a gente vai ver esse café subindo a serra para a região de Vassouras. Essa região já era desenvolvida com engenhos, principalmente, e outros alimentos de subsistência para estar abastecendo o Rio de Janeiro, né? A sede da corte. Em 1817 e 1820, a gente tem a abertura de duas estradas que vão estar conectando uma rota comercial do Porto de Iguaçu aos caminhos da Estrada Real. Sim, essa região do Vale do Café fazia parte do circuito da Estrada Real, do escoamento do ouro, do caminho novo do ouro. Então, ali a gente já tinha engenhos, fazendas instalados dentro dessa lógica dos tropeiros, né? Dentro dessa lógica da Estrada Real. Esse café vai começar a chegar na região de Vassouras, principalmente, vai ser produzido em larga escala, encontrando solo, elevação de terreno, clima, ideal para bons frutos. E depois disso, não parou mais. Em 1822, no momento da independência do Brasil, Dom Pedro vai ter em sua companhia um moço fidalgo do passo, Joaquim de Souza Breves, na região que pega desde Mangaratiba até aquela área ali de Piraí, Rio Claro, nós tínhamos São João Marcos e o Joaquim de Souza Breves, né? Vai ter 13 propriedades ao todo, vai ser o primeiro homem no Brasil a ter o título de rei do café. E ele vai se tornar tão importante, ele vai acompanhar Dom Pedro no momento da independência, ele é uma das pessoas que estão do lado do Dom Pedro no 7 de setembro. E Dom Pedro vai conhecer mais desse café quando passa pelas propriedades do Joaquim de Souza Breves. E vai perceber que seria muito interessante se o café fosse esse produto brasileiro de agroexportação. Mas, gente, para investir no café é muito custoso, demora bastante. Dom Pedro I vai buscar aí estímulos para que as pessoas produzissem esse café. A Fazenda Imperial de Santa Cruz cortava nove municípios praticamente, indo até os limites de Vassouras, essa região de Mendes, Sacra Família, né? Então ele vai acabar começando a doar seis Marias até 1830, para poder incentivar com que as pessoas produzissem café. O café já tinha ganho tanta importância que muitos engenhos se transformaram em fazendas de café na região. Vassouras vai ficar conhecida como a Vila dos Barões. E também a Princesinha do Café, sendo uma das maiores produtoras de café na história do Brasil, principalmente nessa primeira fase, que vai de 1830 até 1850. Depois a gente vai ver esse café passando por todo o Vale do Paraíba, chegando até São Paulo. E aí a gente tem outras cidades que vão ter esse posto, né? De maiores produtores de café no Brasil, como é o caso da cidade de Taubaté, também a cidade de Bananal. Então a cada década a gente tinha aí cidades que aumentavam a sua produção e o declínio das cidades anteriores. Porque no Vale do Paraíba o que a gente vai encontrar são os Barões do Café. E que vão trabalhar e vão produzir esse café utilizando a mão de obra de africanos escravizados, ou então dos crioulos, aqueles afrodescendentes, os já nascidos aqui. Eram assim que essas pessoas eram classificadas, tá? Quando elas já não eram mais os africanos e sim os nascidos aqui. A gente pode ver e fazer essa análise pelo nome de algumas pessoas que participaram de revoltas na região do Vale do Café, como é o caso de Manuel Congo, que já fala no seu nome que ele tem origem no país Congo, na África, no reino do Congo, e Mariana Crioula. Eles dois conseguiram comandar um levante contra a escravidão na região de Vassouras e Partidial Férez no ano de 1838. E essa revolta ficou conhecida como a Revolta de Manuel Congo, só pra vocês terem uma ideia, tá? Então, as técnicas rudimentares, além do tipo de plantação que vai estar sendo feita, dividida em ruas e não em curvas de níveis, faz com que esse solo empobreça muito rápido. Então, essa região desse mar de morros de meia laranja, né, começam a entrar em declínio. Mas mesmo assim, no Império Brasileiro, 50% do café consumido no mundo saía do Brasil, durante o Segundo Reinado. Pra vocês terem uma ideia, aí pelos anos de 1870, 95% da produção agrícola brasileira era exportada. E desses 95%, 64% era café. Então, realmente, era um grande negócio pro Brasil. Mas em 1873, a gente tem a primeira grande crise do capitalismo no mundo, e o preço do café cai, o Brasil vai estar totalmente endividado por conta da Guerra do Paraguai, da Guerra da Tríplice Aliança, né, e de todos os investimentos que foram feitos pra isso. E o preço do café não vai conseguir estar sendo mantido no mercado e pagando as dívidas públicas, né? Outra coisa que também a gente precisa entender é que além dessa crise econômica e instaurada no Império pelos altos custos da guerra, e pela queda do preço do café, onde o imperador optava por ter, né, um livre comércio, uma economia liberal e não interferir no preço do nosso principal produto, a gente também vai ter uma crise do sistema escravista. Né, esse sistema que vai começar a colapsar desde 1850, quando começa a lei Eusébio de Queiroz proibindo o tráfico, que vai ser ratificada, né, confirmada aí, e melhor regulada a partir de 1859, com a lei Araújo Unido. Então, assim, é só pra que a gente tenha uma ideia da importância também dessa questão da mudança da mão de obra. A gente tem uma substituição da mão de obra pra uma mão de obra de imigrantes, principalmente italianos, nessa região ainda do Vale do Café, do lado de São Paulo, né, a partir de Taubaté, que vão mudar o sistema de produção, utilizando um sistema de curvas de nível, fazendo com que esses morros de meia laranja tenham aí uma maior sobrevida dentro da produção. Se antes um morro, né, desse Vale do Paraíba do Rio de Janeiro, tinha 20 anos de vida média útil na plantação do café, e olha que um pé de café pra crescer e começar a produzir demora 5 anos, por essa dificuldade no investimento, né, além de todos os outros trabalhos de limpa terreno, desmata a mata atlântica, constrói engenho, constrói pilão, né, constrói tulha, faz o quadrilátero de secagem, constrói a casa grande, toda a estrutura senzala, né, se tinha um gasto, a gente vai ver no Vale do Paraíba do Rio de Janeiro, tendo um tempo de vida muito curto, né, Então a gente já vai ver esses barões do café depois da Guerra do Paraguai entrando num processo de decadência por toda essa questão. Solo desgastado, crise do sistema escravista, sem contar, né, de uma crise econômica e institucional também que vai fazer com que eles percam o poder político, né, e a própria crise do império que sustentava tudo isso. E a gente vê em contrapartida o crescimento do movimento republicano no Brasil. Em 1870 a gente tem o Manifesto Republicano assinado aqui no Rio de Janeiro por importantes personagens, como é o caso de Lopes Trovão, Rui Barbosa, Aristide de Lobo. E em 1873 a gente tem a criação do primeiro partido republicano brasileiro, que vai ser o Partido Republicano Paulista. Que pasmem, mesmo a gente vivendo numa monarquia constitucional, chegou a eleger deputados Campos Salles e Prudentes de Moraes. Não é à toa que quando a república vem e o império acaba, a gente tem eles como os nossos primeiros presidentes civis, tá? Quase todos os personagens que a gente viu atuando durante o império também atuaram na primeira república. Então só pra que a gente entenda, né, que mesmo a gente tendo a mudança de regime, da monarquia pra república, a estrutura econômica, política, não foi modificada. E toda a desigualdade social também permaneceu. Porque mesmo com a abolição da escravidão, a gente não vai ver essas pessoas sendo inclusas no processo social brasileiro. Agora, se você quer conhecer essa história, saber mais, eu indico que você visite a região do Vale do Café do Rio de Janeiro. Existem várias fazendas de café que tem museu do café, museu do escravizado, visitas teatralizadas, documentos expostos, objetos expostos dentro da casa, com estrutura preservada e que a gente consegue conhecer um pouquinho mais dessa história, tá bom? Algumas dessas fazendas estão sendo recuperadas e elas estão voltando a produzir café. Depois de um processo bem grande de reflorestamento nessa área. Se você vier pra região do Vale do Café do Rio de Janeiro, existem 13 cidades que vocês podem encontrar essas fazendas. Algumas pra hospedagem, outras produtoras de café, algumas com sarau. Todas as fazendas que são associadas ao Instituto Preservale vão estar de portas abertas pra receber os visitantes.